A Paz do Senhor Jesus! Hoje é segunda-feira, dia 14, 14 de fevereiro de 2022. Meu nome é Eliane, esse é o nosso canal, e eu venho sempre fazer aqui uma oração. Uma oração pelo meu inscrito, a minha inscrita. Você que tá passando aí pela primeira vez, se inscreva. É de graça, né? Se inscreva, deixe um like, comente, compartilhe com alguém. Eu sempre venho conversar com Deus a respeito de uma enfermidade, de alguma coisa que está acontecendo na vida das pessoas que eu amo. E eu venho pedir a Deus que me ouve, me ouça, me socorre, me responda. Louvado seja Deus! Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória, Pai Celestial, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o grande eu sou, aquele que tudo pode, cavaleiro do céu, advogado fiel, ajudador, nosso abençoador, dono do ouro e da prata, que também é um médico dos médicos. Peço, Jesus, que eu diminua a cada dia e o Senhor cresça na minha vida, operando milagres e maravilhas. Louvado seja Deus! Eu quero ler o Salmo 100, né? O Salmo 100 diz assim, Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pátio. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade se estende. Estende-se de geração a geração. Louvado seja Deus! Então, louve ao Senhor, cante-o com alegria. A gente sempre tem que, eu falo sempre, né? Que a gente tem que sempre tirar um tempinho pra Jesus, um tempão. Aquele que você puder oferecer, ofereça de todo o seu coração. Eu acredito. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu creio que a nossa adoração é ouvida por Jesus. Que o nosso clamor é respondida por Ele. A gente sabe que tudo tem o tempo. O tempo de Deus não é o nosso. O meu pensamento não é o de Deus. Porque Ele sabe o que realmente é bom pra mim e pra você. Aleluia! Louvado seja Deus! Vamos cantar. Eu quero cantar o louvor de 467. Quando o meu filho, meu filho mais novo, com 14 pra 15 anos, ele entregou a vida dele a Jesus. Naquela igreja, tinha ali muitos jovens, amigos dele. E eles cantavam muito esse louvor. E esse louvor, sabe, tocava no meu coração. Louvado seja Deus! 467, Sobre as ondas do mar. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar? Quando Cristo caminho abriu, caminho abriu. Quando forçado és, contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da anão, solta o cabo da anão. Toma os remos na mão e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz. Pois com ele seguro serás. Aleluias, glória a Deus. Trevas vem te assustar. Tempestade no mar. Da montanha o mestre te vê. O mestre te vê. E na tribulação, ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da anão, solta o cabo da anão. Toma os remos na mão e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartor, ao povo fartor. E o mesmo poder, ele sempre terá, pois não mudar e não falhará. Solta o cabo da anão, solta o cabo da anão. Solta o cabo da anão, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crer, mesmo sendo em tribulação. Em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da anão, solta o cabo da anão, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glórias a Deus, aleluia a Jesus. Eu quero cantar também o número 225, ser valente. A palavra de Deus aqui, ó, esse louvor, fala pra você ser valente, né? Pelejar com Jesus, por Jesus, né? É, contra todo o mal espiritual da nossa vida. Porque a gente não vê, a gente não persegue. Mas em volta de nós, o inimigo, ele ruge. Ruge como um leão, né? Para tragar, para ver você tropeçar, coloca pedras no meio do caminho, pra você tropeçar, pra você pecar, né? Porque ele não fica satisfeito com você servindo a Deus, né? Com você. Então, seja valente. Louvado seja Deus, seja valente. Glória a Deus. 225. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixes tua cruz, ser valente. Ô, glória a Deus. Ser valente. Recebe Jesus, recebe essa adoração. Recebe esse louvor que estou cantando junto com a pessoa que está aí do outro lado. Recebe Jesus, atende a minha petição, Senhor. Ser valente. Pelejando por Jesus. Ser valente. Nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor. Com idômito valor. Cheio do consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar. Se valente. Lutarás sem recuar. Ser valente. Seja que onde for. Escudado no Senhor. Mostrarás o teu valor. Ser valente. Ser valente. Ser valente. Ser valente. Belejando por Jesus. Ser valente. Nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor. Com idômito valor. Com idômito valor. Cheio do consolador. Ser valente. Com altrismo, com poder. Ser valente. Ser valente. Franco sem o mal temer. Ser valente. Aos caídos em redor. Manifeste alis o amor. E serás um vencedor. Ser valente. Ser valente. Pelejando por Jesus. Ser valente. Nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor. Com idômito valor. Cheio do consolador. Ser valente. O evangelho a proclamar. Sempre. Sempre devemos dizer que só Jesus salva, liberta, transforma, ele cura, ele continua tendo o poder de ontem, de hoje e de sempre. Não esqueça de dizer, de falar pro teu amigo, Jesus te ama desde o ventre da tua mãe. Saia dessa tristeza. Se alegue em Cristo. Só ele tem poder pra te salvar. Pra te libertar de todo o mal. Louvado seja Deus. O evangelho a proclamar. Ser valente. No Brasil enterra o mar. Ser valente. Tua vida enobrecer. Sempre com Jesus viver. E a ti também vencer. Ser valente. Ser valente. Ser valente. Pelejando por Jesus. Aleluia. Ser valente. Glória a Deus. Nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor. Com idômito valor. Cheio do consolador. Ser valente. Glória a Deus. A mesa de Deus tá cheia. Pode vir, pode chegar. Tem bênçãos pra todo lado. E ainda vai sobrar. Aleluia, Jesus. Louvado e agradecido. Senhor, quero iniciar essa semana pedindo a ti, meu Jesus, a cura, a libertação de todo aquele que está aí com essa gripe, que está espalhada no mundo. Aquele que está tossindo, que está com febre, com dor de cabeça, com a imunidade bem baixinha. Levanta, Jesus. Vai curando o Senhor. Cura essa imunidade. Levanta essa imunidade. Jesus, limpa esse pulmão, esses brônquios. Limpa essa garganta que está inflamada, infeccionada por essa gripe, por esse vírus. Tira a febre. Jesus, cura a dor no corpo, a dor de cabeça. Ô, Jesus. O amargo na boca. Jesus, a pessoa que está sem apetite pra comer. O que come e não tem gosto de nada. Jesus, eu repreendo todo o mal nesse lar, nessa família, nessa vida. Em teu nome, ô Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, onde se encontra alguém, Jesus, doente, com dor. Jesus visita nesse momento o esposo da Elisabeth, da minha amiga Elisabeth Sabonha, o Brian Smith, né? Ele está ali inchado, está com problemas, não sei se cardíaco. Eu não sei qual o problema dele, Jesus, mas o Senhor sabe. Toca nele agora, Jesus, do fio de cabelo à planta do pé. Eu repreendo todo o mal, todo o espírito de enfermidade nesse corpo, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória. Aquele que está com o coração inchado, com as artérias obstruídas. Limpa, Jesus. Vai curando, Jesus, curando esse fígado, curando esse rins, curando essa vesícula. Jesus, eu repreendo a infecção de urina. Jesus, vai curando o útero das tuas filhas, que estão com problemas uterinos. Eu repreendo todo o mal em teu nome, ô Jesus Cristo. Quando estiver alguém com a pressão alta, com a diabetes alta, controla, Jesus. O Senhor tem poder pra controlar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória. Onde estiver alguém com dor no pescoço, com dor nos ombros, nos braços, Jesus. Jesus, com dor aí na coluna, o nervo ciático inflamado, a pessoa que sofre com hérnia de disco. Jesus, tem problema aí, a pessoa tem problema nos quadris, dor, fibromalgia, dor nos joelhos, dor nas pernas, dor nos pés. Onde estiver uma inflamação, uma dor, tira, Jesus. Vai curando o incômodo, cura essa dor de cabeça, essa dor de ouvido, essa dor na raiz do dente, a dor de garganta, a dor de estômago. Onde estiver alguém com dor, Jesus, um filho teu com dor. Passa o bálsamo da cura, Jesus, curando e libertando de todo o mal. Eu repreendo em teu nome, Jesus Cristo, toda a fúria no meio dos cavais. Dentro dos lares, Jesus, coloca do teu amor na vida dessa mulher, na vida desse homem, que eles venham sentir mais amor, mais respeito, consideração, carinho, como eles tinham antigamente. Mais ainda, Jesus, porque vai ser do teu amor que o Senhor vai derramar nessas vidas. E eu repreendo todo o espírito de inveja, de contenda, de fofoca nessa família, no meio desse casal. Jesus, eu peço que o Senhor liberte as pessoas viciadas, rapazes, moças, homens, mulheres, que sofrem um vício e dizem, eu não consigo largar, estou dominada. Mostra pra elas, Jesus, que eles não estão dominados. O corpo deles foi feito, Jesus, para receber o teu santo espírito e não para ser poluído ou estragado com qualquer vício. Eu repreendo toda espécie de vício em teu nome, Jesus Cristo. Cristo tem poder pra libertar, para nos curar de todo o mal. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus bendito e de poder e glória, abençoa essa família, abrindo uma porta de emprego, Jesus. Ainda essa semana, Senhor, eu te peço, ô Jesus querido, eu suplico um emprego pra esse homem, pra esse rapaz, pra essa moça, pra essa mulher, no meio dessa família, Jesus. Jesus multiplica o pão, multiplica, Jesus. Visita esse armário, visita essa geladeira, Jesus. Abençoa, Jesus, essa luz, essa água, todas essas contas que estão vindo muito altas, Jesus. Eu repreendo o espírito devorador, todo o mal do teu lar, em o nome de Jesus. Abençoa meu Deus e meu Pai, continua abençoando Jesus a vida da Ivoneite, a vida do Jorge, a minha vida. Obrigado pelo meu lar, pelo pão que o Senhor não deixou faltar. Obrigada, meu Deus, por cada anjo que o Senhor colocou no meu caminho, pra me ajudar, pra estar aí assistindo meus vídeos. Eu te louvo e te agradeço, Pai Celestial, por tudo, Jesus, mesmo não merecendo mais a tua misericórdia, me alcançou. Abençoa meu Deus e meu Pai, os meus filhos, as minhas noras, minha filha, meu gênero, meus netos e bisnetos. Em o nome de Jesus, minha mãe e toda a minha parentela. Abençoa essa vida, Jesus, que ora comigo. Eu não sei o que ela está precisando, o que ela está te pedindo. Ouve, Jesus, o pedido da tua filha, do teu filho. Entra com libertação e salvação nessa família, Senhor. Amém e amém. Um beijo, uma boa noite e fiquem com Deus. Até amanhã, se for da vontade do Rei da Glória.